Olá pessoal, vamos falar um pouquinho de estatística, principalmente sobre processos EB e mais especificamente sobre EB2NW? Fiquem ligados! Então gente, a gente pegou aqui do site da iOS IS, aqui é informação pública, todo mundo pode pegar também, está acessível ao público em geral, a gente está pegando aqui os números dos processos EB, do formulário 140, dos três trimestres de 2024, porque nós estamos agora no quarto trimestre, começou em julho, agosto e setembro, então julho, agosto e setembro é o último trimestre, não saiu ainda a tabela, mas até junho, que foi o final do terceiro trimestre, nós temos números aqui bem assustadores, vamos ver aqui como ficou a situação, então aqui na categoria B2, a linha 20 faz o total de petições recebidas, então olha só que em 2000, olha porque o Visa Boletim acabou ficando um retrocesso, nós tivemos aqui em 2020, 2021, 70 mil mais ou menos, aí em 2002 passou por 84 mil, quase 75 mil petições, em 2003 explodiu para 93 mil, e em 2024, nos três trimestres, nós estamos ainda, já estamos no terceiro trimestre, estamos com 84 mil 115 petições pendentes, petições que foram protocoladas, dessas aqui, 40 mil foram aprovadas, ou seja, mais ou menos metade foi aprovada, né, que é essa linha aqui, essa janelinha aqui, 40 mil, 65 mil foram aprovadas, 2 mil 128 negadas, e temos mais 40 mil pendentes, então se você for olhar em relação a 40 mil aprovadas e 2 mil negadas, você vai pensar, pô, então tá beleza, estão aprovando bastante os processos então, né, não é bem assim. Se você for olhar aqui, ó, tem uns países que tem mais petição de EB2NW, Índia, China, Filipinas, Brasil e Nigéria, tá, esses são os países que tem mais aplicação de EB2 e EB2NW. O nosso Brasil, olha, como é que nós estamos aqui? Nós temos na coluna 21, na coluna 20, nós tivemos 5 mil, isso aqui é 2024, 5 mil 923 petições, das quais 1.090 foram aprovadas e 596 negadas, ou seja, o índice de aprovação aqui, e a aprovação aqui, embora esteja praticamente 10%, mas se você for olhar em relação a todos os casos, mas olha, em relação a os processos que foram, que foram decididos, então 1.500 casos foram decididos, um texto, mais de um texto foi negado, ainda tem mais 4 mil e pouco lá pendentes, então tivemos 1.090 aprovações, 596 negativas, entendeu? Aqui aconteceu, no ano 2023, nós tivemos aqui 3.500 aprovações e 2.619 negativas. Se você for comparar, como por exemplo a China, vamos ver como é que a China está nisso aqui. Então a China, nós tivemos 7 mil, não, desculpa, estou na minha rada, é a linha 20. Então nós tivemos 12.537 aplicações, 7.106 foram aprovadas e 149 negadas. Então olha a diferença da razão, aprovação versus negação negativa. Da China, guarde os números, 7.106 aprovadas e 149 apenas negadas. Olha como tem poucos casos negados na China. E o Brasil, nós temos só 1.000 aprovadas e 596 negadas. Muito embora a China está com, entrou com 12 mil processos no total e o Brasil com 5 mil e pouco. Gente, isso aqui é meio misleading, você tem que entender que isso aqui está falando de todos os processos da B2, não somente o National Interest Waver. No National Interest Waver, especificamente, o Brasil tem mais casos do que a China até. E é por isso que tem mais negativa também. Só que é alarmante, você vê que eles estão... Olha por exemplo, como estava no ano 2021. 2.052 casos aprovados, 791 negados. 2.812 aprovados, 1.300 e pouco negados. Por que o Brasil tem tanta negativa de processo? Para se perguntar por que tantos processos negados de brasileiros e por que a migração está endurecendo ainda mais a parte da aprovação em relação a brasileiros? Por que os brasileiros estão aplicando de forma indiscriminada? Essa é a verdade. Muita gente está pegando processo para fazer que não deveria pegar, não deveria submeter processo. Tem gente vendendo processo num grupo de WhatsApp, vendendo modelo, falando, não, faz sem advogado mesmo, faz aqui tal. Eu não estou aqui para reclamar de quem está fazendo sem advogado, não. Se você não tem dinheiro para contratar um advogado, vai procurar uma forma de fazer o processo de forma mais barata. Alguns acham que vale a pena você tentar fazer por conta própria, quem sabe não está aprovado. E muitos foram. Muitos entraram no Oba-Oba e foram aprovados nos anos aqui anteriores. Só que agora não está mais assim. Então, isso aqui é alarmante. Porque você está vendo agora, por exemplo, você vai em Orlando, tem mais lugares vendendo a B12NW do que farmácia, restaurante, supermercado. É só a gente vendendo a B12NW. Onde você vai? No mercado tem lá uma placa. Vendemos a B12NW. Você vê o carro dizendo, liga para a gente para saber sobre a B12NW. Então, virou uma coisa banal, uma coisa que é um processo especial. Não é fácil de configurar, fazer bem feito. E está sendo feito banalizado, todo mundo fazendo como quer e como pode. E as pessoas estão pagando por isso. Estão tendo os casos negados mais do que o normal. E está prejudicando também as pessoas que teriam qualificação para serem aprovadas. Porque os oficiais estão mais duros. Estão falando, bom, vocês estão fazendo Oba-Oba, entrando no processo de cada jeito. Então, vamos também começar a negar mais. Vamos ser mais criteriosos. E o que a migração está fazendo agora é basicamente ignorando o caso da Nazar. Eles citam o caso da Nazar, citam no RFE, ou NOID. NOID recebe pouco aqui, mas no RFE, quase todos os casos recebem no RFE. Então, recebe no RFE. Falando sobre o Danazar, o framework, o método de análise do Danazar. Mas na hora de decidir, eles não cumprem. E os comentários que eles fazem sobre a documentação também estão de encontro ao próprio caso da Nazar. Por isso que eu estou estudando uma forma de ajuizar uma ação em relação a isso. Em alguns casos, uma ação na Corte Federal. Eu sei que é difícil, porque é discricionário. As cortes não gostam de entender esses casos. Mas eu estou estudando uma forma de fazer isso. E quando eu tiver essa forma, eu vou realmente selecionar alguns clientes que queiram entrar com a ação. Porque a imigração está abusando o national interest waiver e abusando porque os brasileiros também estão abusando a imigração. Mas não é que você vai dizer, bom, todo mundo está agora fazendo um processo de qualquer jeito, tá, então o mundo nega todo mundo. Não, não é assim. O certo é você dizer, bom, então se todo mundo está aplicando, a gente vai aplicar mesmo a regra para todo mundo. A regra é mais difícil agora, mas vamos aplicar de forma normal. E quem qualificar bem, vai aprovar. E aí vai ter a filtragem. Então, o que vai acontecer nos próximos meses, nos próximos anos, é uma filtragem do EB2, National Impress Waior, principalmente para brasileiros. Porque os brasileiros estão entrando em número muito mais alto que os outros países e estão entrando em competições de muito baixa qualidade em relação a outros países. Porque o Brasil comercializou. Tem advogado no Brasil vendendo EB2W. Advogado com OAB. Não tem licença na Califórnia, nem na Flórida, nem em Nova York, nem em lugar nenhum dos Estados Unidos, mas está lá no Brasil vendendo EB2W. E isso não é legal, principalmente, e principalmente não tem o expertise, não está aqui nos Estados Unidos, não está vendo como as coisas são feitas para poder fazer um caso de qualidade. E não pode representar você bem perante a migração. Então, é o que está acontecendo bastante. Por isso que você vê um terço de casos decididos, mais de um terço, no caso, falando negados. Aqui, tipo, 35%, 40%, mais ou menos, negados. E isso está acontecendo com gente qualificada. Que estão pagando o pato pelas pessoas que não têm a legibilidade no momento e estão aplicando mesmo assim, porque os vendedores, os consultores estão vendendo para todo mundo. Já tem empresa agora aí querendo oferecer até dinheiro de volta. Lembram a outra que fez isso no passado? Deu problema, muita gente não conseguia receber, muito caso negado. e era uma loucura para receber, tiveram que entrar com class action, tiveram que entrar com ação em conjunto, tiveram que entrar com ação de cobrança e tudo serve para receber de hoje e de volta. Agora tem outra empresa também, que não são advogados, que fazem o processo, vendendo e prometendo dinheiro de volta. Um advogado mesmo não vai prometer dinheiro de volta, a não ser que você põe o dinheiro no trust account e fica contingente a ser aprovado. Não é ilegal fazer isso, mas você tem que colocar o dinheiro no trust account e não na conta normal, porque se depois for negado, o dinheiro nunca veio para a conta do advogado, nunca foi usado aquele dinheiro para os cursos operacionais, nada disso. Então o advogado vai retornar o dinheiro que nunca foi dele. Está em uma conta especial chamada Attorney Trust Account, I-O-L-T-A, Interest on Lawyer Trust Account. Então essas contas são supervisionadas pelo State Bar, pela ordem advogada do Estado local. Então se o advogado usa o dinheiro da conta sem ter aquela condição, acontecido, ele pode ser vulnerável a sanção disciplinar, até perder a licença. Então os advogados que colocaram no trust account, tudo bem, mas normalmente essas empresas não estão fazendo isso. O dinheiro vai para uma conta normal, eles vão usar o dinheiro, aplicar, sei lá. Quando for negado, tem um que fala que faz até três aplicações. Quando as três aplicações foram negadas, você pode ter o dinheiro de volta. Até lá esse dinheiro já rendeu juros, já rendeu investimentos, e muitos deles estão fazendo o pior. E esse é o grande problema do Web2DW. São as empresas grandes que fazem esse tipo de processo e estão recebendo... Fique sentado para você não cair quando eu falar isso. Estão recebendo por Dubai. Nem recebe pelos Estados Unidos, nem pelo Brasil. Ou melhor, pelo Brasil, mas depois o dinheiro pode ir para Dubai. Então estão recebendo por Dubai, Emirados Árabes Unidos. Por quê? Por que será que uma empresa nos Estados Unidos, fazendo processo de migração nos Estados Unidos, vai receber uma conta em Dubai? É porque é globalização, é mobilização global? Não, gente, não é isso. É porque os Emirados Árabes Unidos não têm acordo de extradição com os Estados Unidos. Então, vai ser difícil tomar esse dinheiro deles lá de volta, tá? E eles, quando forem condenados aos crimes de fraude que estão cometendo aqui nos Estados Unidos, eles vão simplesmente sair do país com a sua grana, com o dinheiro de todo mundo, e vão ficar nos Emirados Árabes Unidos lá, protegidos contra a extradição. Porque esse país não tem tratado de extradição com Emirados Árabes Unidos. Então, você deve se perguntar, tem como você não cair nessa estatística aqui? Ou pelo menos, melhorar sua chance de não cair nessa estatística? E até as pessoas que estão fazendo com advogados, estão nessa estatística agora, por causa dos que estão vendendo o processo, indiscriminadamente. Mas como é que você pode melhorar suas chances? Já veja logo porque a gente está fazendo o processo. Por exemplo, se você percebeu que o pagamento é feito num país diferente dos Estados Unidos ou Brasil, a pessoa que sentou com você para conversar não é o advogado que vai fazer o seu processo ou pelo menos que está dando a consulta, tá? Porque pode consultar o advogado e outros trabalham no seu processo, não tem problema nenhum. Mas tem que ter um advogado que dá uma consulta. Consulta com o consultor, eu sei que parece que consulta tem que ser com o consultor, mas não é verdade. Consulta com o advogado. Se a consulta é com o consultor, você está fazendo uma operação de venda, compra e venda, estão lhe vendendo um produto. Então é um vendedor, o consultor é um vendedor. Ele está lhe vendendo uma coisa que eles não vão ter a aptidão de dizer você qualifica, não qualifica. Você tem que qualificar. Para ele tem que qualificar, porque ele tem que manter a beta semanal, mensal, trimestral para ganhar o bônus deles lá. Então você vai aparecer com um diploma lá qualquer, com 5 anos de experiência, qualifica, beleza, caso garantido, tranquilo. E é isso que vai acontecer com você. Você cai no conto do vigário se quiser. Mas quando você vê os red flags, o que são red flags? Sinais de que alguma coisa está fedendo. Vão ver os red flags? Pagamento feito em Dubai, ou em outro país, quando seja Estados Unidos, ou no Brasil. A pessoa que está com você analisando o seu caso, o que você qualifica, não é um advogado com licença em nenhum Estado americano. A outra é dinheiro de volta. Você tem direito a dinheiro de volta se o caso for negado duas, três vezes, ou a primeira vez. Não sei como é que você está fazendo lá. Mas dinheiro de volta não é uma coisa que advogado costuma fazer. A não ser que coloque no troço da cama. Então essas coisas são sinais de que você está sendo enganado. Você é enganado se quiser. A informação está aí. É fácil ver. É fácil notar. É fácil checar a licença da pessoa que está dando a consulta. Se você não tiver licença, caia fora. É o que eu estou querendo dizer. Porque o que está acontecendo é isso. Os brasileiros estão bagunçando o EB2-MW. Então está pior do que os outros países. O índice de aprovação. Então, eu quero dizer para você desistir do EB2-MW. Não. Não desista. É um processo bom. Vai levar um certo tempo. Mais do que levaria anteriormente. Mas vai chegar no seu brincar. Você vai chegar no seu brincar com esse processo. Se você qualificar bem. Se você não qualificar bem. Gaste com outra coisa. Gaste com EB3. Gaste com vício temporário. Ou venha para aqui estudar. Fazer um mestrado. Para depois do mestrado aplicar o seu EB2-MW. Que aí fica mais forte o seu caso. Então, procure gastar de forma inteligente. Porque ir no desespero. E ficar pagando essa gente para fazer o processo todo borrado. E mandar para a migração para sair uma negativa bem maior do que os outros países. Bem mais que os outros países. Isso não é uma coisa inteligente para você fazer. Então, pense bem. Se informe. E se consulte com advogados. Tem vários. Não precisa fazer comigo. Eu falo sempre isso. Não quer fazer comigo. Não faça. Tem vários advogados nos Estados Unidos inteiros. No país inteiro. Tem advogados brasileiros. Que estudaram aqui. Ou estudaram fora. Mas fizeram a prova. Validaram. Estão aqui ajudando você com esse processo de forma legal. Tá? Se eu tiver divergência com algum deles. Tudo bem. Não tem problema nenhum. A gente agree to disagree. That's fine. O que não pode é uma pessoa que não é advogada. Falar que você qualifica sem qualificar. Muitos qualificam mesmo. Mas eles falam para todo mundo. Então, é difícil saber quem qualifica e quem não qualifica. Então, pegue duas, três opiniões se quiser. Tá? Quando alguém falar com você que você qualifica. E veja com advogados que têm licença nos Estados Unidos. Porque depois você tem a quem recorrer. E procure ver a gente. Pagar em Dubai. Esse povo vai fugir com o seu dinheiro. Seja inteligente. Seja esperto. Fique informado. Tá? Espero que tenham gostado do vídeo. E se não subscreveram nosso canal. Que subscrevam. E nos vemos na próxima. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.